Tá aí, amigos e amigas, o Velho Matrix tá aqui pra fazer as previsões pra 2022 do Mundo da Bola, né? Pra antes fazer a previsão, Bruno, você tem que escolher você quer o mundo verdadeiro do Velho ou o mundo finitício. Então você pode tomar essa pílula que agora você vai ver a verdade do futebol brasileiro. Tá, mas antes, tamo aqui rezando a vela, hein? Porque o Ceará já aceitou a proposta do Pabllo, aceitou, tu só falta o Pabllo, aceitai, só falta o Pabllo. Mas antes disso aí, deixa quieto, o Pabllo já lá. Tá aqui o velho Matrix, Matrix, que agora só tá bombando o Matrix, né? Matrix, com terno e tudo, com até a pílula que o Bruno já tomou, as sobrouças aqui, tá bem? Vai embora, né? Vamos falar sobre as previsões de 2022, tá bom? Guarda esse vídeo, pro ano que vem você cobra de mim. Mas antes, agradecer a todos vocês por esse ano maravilhoso, muito obrigado, e agradecer a ONGESBET, maior canal de aposta do Brasil e do mundo, que patrocina o velho aqui. Agora, pra 2022, o velho Matrix, né? O cara que sabe tudo. Então guarda esse vídeo, pro ano que vem você cobra de mim e do Bruno. Tá bom? Vamos lá. Quem vai ser os campeões? A Copa Sul-Americana. Previsão do velho. Internacional de Porto Alegre. Olha o cravalho, tá? Copa Libertadores da América. Infelizmente pra nós, né, Bruno? Ele acha que o Palmeiras vai levar. Outra vez. Ele e o Flamengo. Mas vai dividir os dois, hein? E o Atlético Mineiro, né, mano? Vai ficar os três. Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Um desses três leva, porque os três estão numa condição. Mundial de Interclubes. Pela primeira vez, o Palmeiras vai marcar um gol no Mundial. Pode marcar. E, infelizmente, pra todo mundo, a piadinha vai acabar. Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão do Mundial de Interclubes. Em fevereiro. Concorda? Eu acho que vai. Já que estamos falando de Copa do Mundo e coisas, vamos falar da Copa do Mundo e futebol da FIFA. Pode cravar aí. Campeão. Inglaterra. Pode cravar aí. Primeiro europeu que o Brasil encontrar no mata-mata. Toma. Pode marcar aí, tá? Melhor jogador do mundo. Vai ser do Manchester City. Eu marquei o nome daquele aqui, ó. Kelvin. Kelvin de... Como que é, Bruno? De Bruyne. Kelvin de Bruyne. É difícil falar esse nome. Kelvin de Bruyne vai ser o melhor jogador do mundo. Marca aí, ele pode ser falado pra mim se não é verdade. Campeão da Champions League. Manchester City. Tá vendo? Tá aqui. Até a previsãozinha, o globo tá aqui, ó. Campeão da Champions League. Manchester City. Agora, voltamos pro Brasil. Copa do Brasil. São Paulo Futebol Clube. Não preciso nem falar. São Paulo Futebol Clube vai ser campeão na Copa do Brasil. Campeonato Brasileiro. Vou cravar mais um título do Atlético Mineiro. E os seis que vão classificar pra Libertadores. Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras, Red Bull, Fluminense e São Paulo. Pode cravar o que eu tô falando pra você. Da Série B. Vamos subir. Bahia, Vasco da Gama, Chapecoense e Esporte. Chega, ó. Crava. Esporte. Tá bom? Vamos ser rebaixados da Série A pra Série B. Havaí, Goiás, Juventude e Cuiabá. Pode marcar o que eu tô falando. E outra coisa do velho Matrix. Os estaduais. Campeão Paulista. São Paulo Futebol Clube. Campeão Carioca. Fluminense. Campeão do Rio Grande do Sul. Internacional de Porto Alegre. Campeão Mineiro. Atlético Mineiro. E campeão do Paraná, Curitiba. Tá bom? Tem mais alguma coisa pra falar, Bruno? Não. Pode ficar sossegado. Porque o velho Matrix, que já tomou a pílula, agora é a verdade. Um bom ano pra todos. Que Deus abençoe que 2022 seja um ano de maravilha. Tem alguma dúvida da minha previsão? Comenta aí embaixo. Um abraço, hein? Um abraço. Um abraço eu. Um abraço eu. Um abraço eu. Obrigado.